As inscrições para o Prêmio Nacional da Biodiversidade foram prorrogadas para o dia 22 de fevereiro. A iniciativa que reconhece ações de conservação da flora e da fauna brasileira é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes. Podem participar empresas, sociedade civil e órgãos públicos. As inscrições são feitas pela internet no site que aparece aí na sua tela.